Música Brisa Net, levando o mundo até você Quem compara, escolhe a melhor, Unicatólica EAD Supermercado JV, uma economia para você Arroz Realengo, direto das fazendas do sul, para a sua mesa Artistas queixadaenses participaram na noite desta quinta-feira, 6 de fevereiro De uma noite cultural com músicos da região Com o objetivo de chamar a atenção da população e das autoridades Para buscar ocupar o antigo prédio da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. A Refeza, que fica localizada na Praça da Estação, no centro de Quixadá Os artistas querem que o prédio vire uma espécie de casa cultural A nossa equipe esteve no local e conversou com alguns dos participantes A gente conseguiu juntar aqui um punhado pequeno do que se tem na música do Quixadá A gente está hoje aqui com a qualidade e uma quantidade de músico tremenda Aqui está um festival quixadaense de música, está uma mostra de música aqui em Quixadá E isso é que alegra e hoje a gente está aqui fora A ideia é que amanhã a gente esteja fazendo todas essas manifestações artísticas lá dentro Esses jovens estão fazendo um grande movimento, uma manifestação Que isso é importante para todos nós Porque isso aqui futuramente vai ser a casa dos artistas Esse espaço para nós artistas vai ser da fundamental importância Porque só assim nós vamos ter um lugar só nosso Para quem que mostra o nosso trabalho aqui Vai ser muito importante para a gente, com certeza Tudo, 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 tudo vai dar pé Tudo, 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 tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé